Homem que teve o pênis amputado pela mulher em Atibaia, após traição, processa hospitais por vazamento de fotos íntimas. Frentista foi atacado pela esposa, que é depois que ela descobriu uma relação extraconjugal dele com a sobrinha de 15 anos. Gente, eu esqueci o nome dele. Será que é Valdo? Mas a gente não pode estar falando o nome dele. Pode? Pode. Gente, a foto dele aí, deu entrevista. Tá, eu acho que o nome... Eu acho que não pode falar o da menina. Peraí, 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 peraí. Gilberto. Gilberto, Gilberto. Isso mesmo, Gilberto. 39 anos. Isso lá, vamos lá, conta essa história. A história do Gilberto é o seguinte, a história do Gilberto segundo Gilberto. Sim. Ele namorava, como é o nome da menina, eu esqueço os nomes, é muito nome, gente. Da mulher dele? É. Daiane. Daiane, isso. Daiane dos Santos Nogueira. Adoro essas pessoas, muito bem informadas. Cheio de cola. Exatamente, meu querido. Ele namorava a Daiane. Ele era super apaixonado por ela. E aí, a Daiane, ela tem uma irmã, essa nem precisa a gente achar o nome dela, que adotou essa menina de 15 anos. Tá. E aí, essa menina de 15 anos, segundo ele, começou a mandar mensaginhas pra ele pelo Instagram. Tipo, ah, e aí tal, ele perguntou o que que tu tá fazendo. Ah, eu tô aqui paquerando. Olha, não vai mandar nude. Ah, eu já mandei. Mostra aí o nude que tu mandou. Aí, ela mandou pra ele. Aí, de lá, eles foram pro WhatsApp. E aí, obviamente, que eles começaram a ter um relacionamento. E aí, a menina começou a pressionar ele. Mas tu me ama? Quando é que tu vai ficar comigo? Termina com ela. Ele disse, olha, não vou terminar nunca. Eu sou casado. Eu amo a minha mulher. Isso é só uma aventura. Igual como tu tem as aventuras lá com os carinhas do Instagram. Que você manda nude. Que você manda nude. E aí, a menina, não aceitando o toco, armou um plano pra fazer com que a esposa dele descobrisse. E que eles estavam tendo uma aventura. A menina se vingou. Sim, se vingou. Tudo segundo ele, tá, gente? Tá, sim, sim. Que vai também... É. Sim. E aí, a menina se vingou. Vai lá, procura a tia. Primeiro, contou pra mãe adotiva. A mãe adotiva contou pra irmã, que é a mulher dele. E o circo foi armado. E aí, ela planejou tudo. E ela era extremamente... A Dayane. A Dayane. Não, a menina. Não, aí a menina sai de cena. A menina sai de cena. Sai de cena. A menina só revela. Ela comprova as conversas no... No Instagram. No Instagram e no celular dele. Vê tudo a verdade. Inclusive, vê elas mandando uns nude pra ele e tal. E aí, arma um plano de vingança. Faz um jantar pra ele. A Dayane. A Dayane faz o jantar pra ele. Finge que não tá sabendo de nada. Finge que não tá sabendo de nada. Gente, ela leva uma liga. Aquela de liga de elástico. Na hora lá, ela faz um sexo oral nele. E aí, ela passa a liga de elástico. E ela... Pra manter. Pra manter. O bebê é ereto, sim. O bebê é eretíssimo. E aí, ela... Ela é designer de sobrancelha. Ela era várias coisas. Numa das coisas que ela era designer de sobrancelha, ela usava uma navalha. E aí, com essa navalha, ela vai lá e corta o pênis dele. Durante essa relação. Durante essa relação sexual. E aí, ela corta o pênis dele. Aí, diz já pra ele porque que tá fazendo aquilo. Joga. Primeiro, fica com o pênis na mão. Tira uma foto. Posta essa foto do pênis dele. Na minha foto horrível, porque tá o sangue escorrendo na mão dela. E aí, posta no grupo da família dele. Dele. Tipo, olha o que eu fiz. Por isso, por isso, por isso. Vai lá. Joga o pênis dentro de uma privada. Dá a descarga. Descarga. E aí, ele se levanta sangrando. Ele chama. Ele podia morrer sangrando. Podia. Porque ele tava em ereção, aquilo é um jato. Sim. E ela, quando pensa em jogar, ela pensa assim. É pra eliminar. Não tem chance de... Ele não vai ter chance de implante. De implante. Na delegacia, ela confessa e o delegado pergunta. Por que você jogou na... Pra ele não ter chance de implantar. Ela pensou tudo. Detalhes. E aí, ele ainda tenta, pede socorro. E aí, vê um filho que ela tem de 18 anos. Coitada. Ela ainda complicou a vida do filho. Porque o filho foi pra ajudar e ela disse, não ajuda. Ou seja, ele ainda tá agora enrolado por omissão de socorro. E aí, ele vai sangrando. Ele veste uma bermuda. Sangrando. Pega a chave do carro. Pra poder correr. Pra ter uma roupa ali perto. Ela pega a chave. Joga fora. Pra ele não ir de carro. E ele vai andando. Na rua. Chega lá na UPA. E aí, conta. Caralho. A mulher cortou o meu pênis. E aí, eles começam a atender. Dizem, olha. Não tem como esse tipo de atendimento ser feito numa UPA. Só que eles ficam batendo foto. Sabe aquela coisa de... Sim, sim. Tem médico. O médico quando quer ser perverso. Sim, sim. Né? Batia foto, mandava... E não salvando a vida do cara. A gente devia estar providenciando. Fazer uma transfusão de sangue ali. Contém a hemorragia. Mas quando chega a casa inusitado. Já tinha um médico, um amigo meu. Médico que falou. Cara, qualquer dia. Porque, por exemplo. É muito comum chegar em pronto atendimento. Pessoas, homens e mulheres com corpo estranho. Porque introduz pelo ânimo. Isso mesmo. Isso é um risco. Normal não, né? É comum. É comum. É comum. E aí, os médicos, eles fazem em grupos de médico. Ele me mostrou no grupo de médico. Ele fica com vergonha. Eles mostram. Eles vão... Olha. Uma garrafa pet de Coca-Cola. Olha, não. Aqui chegou um vinho. Não sei o que. Sangue de boi. Era muito aquela caçulinha de Coca-Cola. E aí, eles vão... Quanto mais inusitado é, eles vão pondo lá. Desodorando. Desodorando. Exatamente. Cara, isso é muito antiético. E eles fizeram isso. Olha. Agora chegou aqui na UPA de Atibaia. Chegou aqui um cara. Aí foi pra Santa Casa de... O único lugar... Aí foi transferido. Foi transferido. Chegou na Santa Casa de... Misericórdia. De Atibaia. Não. Aqui não dá. Vai pra Bragança Paulista, que é ali do lado. Foi lá Bragança Paulista. Foi uma sorte de sobreviver. Fizeram foto de novo do cara. Sabe? Os médicos ficaram fazendo... Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E aí, estancaram o sangue dele. E com o rosto dele? Não. Sem o rosto. Tá. Sem o rosto. Tá. Mas ia com o... A identificação. Com o link da matéria. Entendi. Essa foto aqui é muito engraçada. Essa foto aqui, ele tá lá no Beto Ribeiro. Ele foi dar uma entrevista pro Beto Ribeiro. E assim... Eu falei, Beto, o cara não acabou de perder. Acabou. Tipo, ainda tá com uma sonda. Ainda tá aqui praticamente sangrando. Porque o negócio demora a cicatrizar. E tava lá. E aí, no Beto Ribeiro, ele fala que... Fala com a minha vida dele sem pênis. E aí, as pessoas, os médicos se solidarizaram. E já deram pênis pra ele. Ele conseguiu, né? Ele começou uma vaquinha que não conseguiu. Porque assim, existem dois tipos de prótese peniana. Uma mais antiga e mais barata. Mas que fica o tempo todo em ereção. É uma coisa esquisitíssima. E uma outra que ele pode controlar a ereção. Então... Ele controla como essa ereção? Tem uma bombinha. É como se fosse uma bombinha. Exatamente. Que tá sob o controle dele. Porque a prótese comum e mais barata... Não tem como... Essa segunda é uma forma de trazer... É como se ela ficasse toda em pé. E você tem que meio que... É quase como se fosse uma armação. Você tem que tentar moldar. Mas ela tende... É como se fosse um arame que você... Exatamente. Vai utilizá-la, você estica. Exatamente. Aí você levanta. Você dobra. Pra baixo, entendeu? Essa segunda você traz o mais próximo da realidade. Porque aí... Que é mais cara. Ele tem a bombinha. Aí realmente foi o que... Ele conseguiu um X, eu acho, pra arrecadação. E não... Não completou. Porque é caro mesmo. E aí o médico disse que... E o médico conseguiu adoçar. A última vez que eu conversei com ele, ele falou que precisava... Que não é só... É uma equipe médica. Exatamente. Tem que ter nefrologista, tem que ter cirurgião plástica, tem que ter urologista, tem que ter anestesista. Compou toda uma equipe lá. Exatamente. E ele tava precisando... Estava esperando... Já ganhou a prótese, mas tava esperando outros médicos... Na verdade, ele ainda não tem a prótese. Poderam se reunir. Não, ele ganhou. Ele ganhou, mas ainda não implantou. Ele ainda não implantou. Então, hoje ele ainda não tem pênis. Não tem pênis. Não. Agora, tem uma coisa muito interessante, que é uma matéria que fala que ele perdoou ela. E aí eu fiquei nessa dúvida. Ele falou isso pra... Então, saiu uma matéria... Pro blog? Porque... Não, ele nega. Ele nega. Se ele perdoa ela... Então, não. Ele negou. Ou voltou pra ela. Ficou isso muito ambíguo. Ele negou. Ele não perdoou. Existiu. Fizeram uma entrevista com ele. E aí, ele fala que... Ele fala primeiro assim, que... Eu até pergunto, tu sente falta dela? Sinto que ela era muito carinhosa. A gente ou amava ela e tal. A gente não amava, mas estava com a menina lá também. Sim, sim. Mas aí ele fala assim... Você está pensando em visitar ela na cadeia? Jamais. Jamais. Você perdoaria? Não. Não perdoaria. O que aconteceu foi o seguinte. Por que se virou essa polêmica do perdão? Ele deu uma entrevista em que ele fala se ele perdoaria ela. E ele diz nessa entrevista que não é pra mim. É. Que não cabe a ele. Mas que ele seria capaz de perdoar pra poder se sentir bem. Porque ele diz que não... Eles são muito religiosos. Eles são super religiosos. E ele diz que, às vezes, é importante perdoar pra ele não ficar remoendo aquilo. Aquilo remorso. E aí os advogados dele, dela, estão tentando relaxar a prisão dela. Se utilizando dessa fala. Dizendo que ele até perdoou. E aí ele voltou de sentir nada disso. Que ele gostaria. Que ela podreça na cadeia. Porque, às vezes, essa palavra perdão, ela tem dois significados. Mas eu entendi. O que ele colocou, pelo que você está falando, é o perdão, tipo assim, eu quero perdoar pra esquecer isso. Pra isso não ser um peso mais pra mim. Eu não quero tocar mais nesse assunto. Mas não pra libertar ela. Sim. Me parece que é uma coisa... Não, é pra libertar ele. Ele, exatamente. E que se tem alguém que perdoa é Deus. Inclusive, ele fala muito bem isso na entrevista que eu fiz com ele. Ele fala assim, olha, por exemplo, esse perdão que eu dei a ela é pra tirar da minha cabeça a ideia de vingança. Eu entendi, perfeito. Então, isso agora, do jeito que está, perdoou. Mas não perdoar pelo que ela fez com ele. É. Porque existe... A palavra perdão, ela, inclusive, é usada como sinônimo de desculpa. Inclusive, muita gente usa perdão no lugar de desculpa, né? É, me perdoe. Eu piso no teu pé, me perdoa. É perdão. É uma coisa. Ela é sinônimo de desculpa. Aham. Tá perdoada. Ok. Ok, né? Não vai me bater porque eu pisei no teu pé. Agora, o perdão como esse... Aquele perdão religioso, aquele perdão lá que... Você é quase absorver a pessoa. Que a Bíblia diz, olha, perdoa, né? Não, esse não. Tipo assim, eu não quero ver essa mulher na minha frente nem pintada. E aí, é lógico que os advogados estão tentando pegar disso pra poder aliviar. Eu entendi perfeitamente. Ele quer tirar aquilo dele. Dele. Né? Pra não alimentar alguma coisa ruim. Mas não que perdoe o que ela fez. A Elize usa esse perdão que ele deu pra ela, pra mulher. Ela usa pra perdoar a mãe. Porque a mãe tem toda aquela história e ela diz assim, olha... Que botou ela pra fora, depois que o padrasto dela abusou. Só que aí quando ela quer... O padrasto abusou dela. Isso. Quando ela vai se casar com o Marcos de Matosunaga, ela precisava da família, né? Sim. Como é que tu vai te casar e cadê a tua família? E aí, ela volta e perdoa. E aí, a mãe fala, ah, eu sabia que você ia me perdoar. E aí, ela diz isso, olha... Eu não esqueci o que a senhora fez. As feridas, elas continuam abertas. Mas eu preciso perdoar pra minha vida seguir em frente. Não posso ficar parada nisso. Não posso ficar parada nisso. É. Mas ela diz assim, isso não quer dizer que... Que eu... Tá tudo bem. Que eu desaprovo... Eu aprovo o que você fez. Ou não me contaminou. Não me contaminou, sim. Mas eu quero seguir em frente. Destruiu minha vida, né? Inclusive... Exatamente. Mas eu quero seguir em frente. É. Inclusive, o livro defende que a vida... A vida dela... Ela... Ela quebra... Isso mesmo. De uma forma que não tem conserto a partir dali. A partir dali. Então, esse... Não tem como a mulher perdoar isso. Exatamente. O que ela fez, você nem perdão. Não tem como a mulher perdoar isso. 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 Obrigado.